Chegando em Itaú de Minas, estou aqui no Flaviano, a Fildana esposa dele, pra entregar, né, de fato, esse belíssimo troféu pra ele. Meu amigo, prazer revê-lo. Prazer é tudo nosso. Prazer revê-lo, muito obrigado. O Flaviano que trabalha muito em favor da comunidade. Então agora, os detalhes, conhecendo um pouquinho desse casal maravilhoso, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito. Ele que está entre os 12 escolhidos pelo Brasil. Alô, meu amigo. Alô, minha amiga. Prazer muito grande. Você de todo o Brasil está ligado com o seu amigo Tileone. Não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. E nós estamos fazendo a nossa entrega oficial do 37º Troféu Empreendedor Gente Marca de Sucesso. E hoje eu estou em Itaú de Minas, uma cidade muito querida, uma cidade muito próspera, próximo à nossa querida cidade de Passos e próximo à São Sebastião do Paraíso. E eu vim aqui, novamente, já por vários anos consecutivos, entregar pra esse grande amigo, Flaviano. Flaviano que é na área imobiliária, é na área financeira, é um cara do bem, é um exemplo de empresário e um exemplo de vida. Eu vim aqui, amigo, com muito orgulho, a pedido da presidência que coordena todo o projeto Gente Marca de Sucesso. Te entregar, em mãos, hoje, esse troféu. Pois você é uma pessoa que merece ser seguido, merece ser homenageado e que seja mais um na sua coleção pelos trabalhos prestados. Não só Itaú de Minas, gente, para o Estado e para o Brasil, o qual você faz parte do Routre Internacional e tantas coisas boas que você faz. Parabéns, que você merece. Tileone, eu recebo, mais uma vez, com muito carinho o reconhecimento por esse trabalho, dedicação em Minas Gerais, dedicação na minha querida cidade Itaú de Minas, que tanto eu tenho orgulho de dizer que são itaúenses, itaúenses de coração grande e de portas abertas para todos. Flamiano, eu queria que o Brasil, que às vezes está nos assistindo em outros países, como a gente está em toda a América do Sul, você está recebendo um troféu muito cobiçado, que isso não é por dinheiro, viu, gente? Isso aqui é por competência, por serviços prestados no país. Você começou vendendo picolé e hoje é um empresário de sucesso. Conta para a gente isso. Ah, mas isso é uma alegria muito grande. Espelhar no pai e na mãe foi o desafio. Comecei na minha casa, não sabia qual motivo foi fazer a venda de picolé. Era para ajudar em casa. Mas são etapas da vida que eu tive que vencer. Vender picolé, vender doces, vender esterco. E desde pequeno, essas pequenas vendas foram se tornando uma etapa vencedora. E eu consegui vencer. Vencei que hoje estou no mercado imobiliário, tenho a confiança e a credibilidade dentro desse mercado imobiliário que tanto me agrada e agrada vendendo sonhos. Agora, hoje, para quem não sabe, é uma das maiores imobiliárias do nosso estado de Minas. Uma pessoa muito querida, na área financeira e por aí vai. Mas é um exemplo você para aqueles que estão ainda querendo começar. Tudo tem um começo, né? Tem, tem um começo. E esse começo, ele é maravilhoso. As portas estão abertas. O sol nasceu para todo mundo. Não é diferente da gente querer só para a gente. Então, tem espaço para todo mundo. Todo mundo acredite no seu sonho. Faça aquilo que deseja, aquilo que goste. Que você irá vencer. Muito bem. Você que está aí ligando agora, nós estamos aqui hoje. mostrando, né? Você já viu algumas pessoas. Nós vamos estar rodando o país. São 12 amigos e amigas que nós vamos estar rodando o Brasil para entregar esse belíssimo troféu. Amigo, eu quero te agradecer a amizade. Em nome meu e de toda a ComBrasil, que entra-se Sky, Oi, Claro, Vivo, Net. São 100 milhões de telespectadores. Eu quero te entregar o seu troféu e dizer que você é um exemplo. Um exemplo de seriedade. Um exemplo de pai. Um exemplo de esposo. Um exemplo de família. E o mais importante, você tem muita fé. Eu estou mostrando agora as imagens aí. Você, na sua caminhonete, em um dos seus veículos, participando efetivamente da festa da Santa Rita. Isso é que você tem um coração nobre para receber Jesus através daquilo que você crê. Dar de si é muito importante. A doação nos faz crescer. Nos faz ser vencedores. E é necessário a gente doar de si. E é isso que eu tenho mostrado para as minhas filhas, para o meu filho, para a minha família. E uma grande vitória que eu tenho. Eu tenho o apoio da minha família. Todos esses momentos. Minha esposa está ao meu lado. Eu tenho o apoio. O apoio que a gente... É difícil sozinho. Mas em família a gente vence. E a gente tem vencido as barreiras, as dificuldades. Porque as dificuldades servem de aprendizagem. Querido, só para a gente encerrar. Quando ele posta... Eu tenho o privilégio como apresentador. E quero agradecer que o mês passado nós atingimos 9.307.000 pessoas em 30 dias participando das redes da TVN com o Brasil. Mas você tem o sistema de informação, gente, criado por ele. Que em dois minutos... Quantas mil pessoas acompanha? 13 mil pessoas em dois minutos. Gente, dois minutos, 13 mil pessoas. Querido, sucesso. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita saúde. Que Deus continue te iluminando. Um abraço para toda a sua família. Um abraço para a sua equipe de trabalho. Que é uma equipe nota 10. E que você continue, amigo. Sendo esse grande exemplo para nós que acreditamos no Brasil. Acreditamos em Minas Gerais. Acreditamos na honestidade. E acreditamos que com Deus, ajudando o próximo, tudo dá certo. Obrigado mais uma vez pela visita. Obrigado a toda a sua equipe pelo carinho e dedicação. Essa linda homenagem que hoje eu recebo por mais uma vez. E é agraciado ainda consecutivamente pelo reconhecimento do trabalho. O trabalho árduo. E tudo que eu faço, agradeço a Deus. As vitórias vêm pela dedicação. Dedicação e muita dedicação. Muito bem. Agora, só para eu encerrar, imobiliária no Brasil. É que esse moço aqui, viu? Não adianta olhar. O telefone está aí embaixo. Não adianta procurar, não. E olha as melhores casas, os melhores apartamentos, os melhores terrenos. E principalmente você que quer investir no Lago de Furnas. Esse é o cara. Esse é o cara para vender a melhor casa, o melhor apartamento. E aquela mansão que você gostaria, está lá esperando você. Parabéns, amigo. Obrigado. Sucesso. Tudo de bom. Brasil, um abraço. Continua o nosso programa homenageando esses homens e mulheres que fazem a diferença em todo o país. Meu amigo, minha amiga, um grande abraço para todos vocês. Hoje estou muito feliz. Estou aqui na sala de um grande amigo, uma pessoa que eu gosto, amigo há décadas, meu amigo Clênio. Clênio, prazer rever o amigo. O Clênio, que é o diretor-presidente do Grupo Patense, que é um orgulho para nós mineiros, um orgulho para nós brasileiros, que representa o Brasil fora do Brasil. Bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Obrigado. Eu te agradeço. Esse ano, a Patense sempre participou da nossa festa, que é uma festa muito importante, onde nós temos 11 profissionais, espalhados pelo Brasil, que escolhe as marcas, produtos, serviços, há 37 anos. E essa festa, esse ano, é diferente. Nós viemos pessoalmente conhecer os homenageados, o qual a Patense já foi por vários anos. E, através do doutor Fernando, que é o nosso comandante desse projeto, estou aqui hoje te entregando o seu troféu, Gente Marca de Sucesso, edição 2023, Clênio, que apenas 30 pessoas do país inteiro, em vários segmentos, estará recebendo o seu troféu. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela excelência daquilo que vocês fazem e, acima de tudo, por representar o nosso Brasil fora do Brasil. Bom, Tileon, eu que agradeço essa homenagem tão importante, esse reconhecimento de todos vocês do trabalho que todo o time da Patense e a Patense faz nesses 53 anos de existência. Clênio, conta para nós, às vezes muitas pessoas que estão nos assistindo, estão vendo as imagens aí da Patense, mas a Patense hoje, ela soluciona um problema ambiental, não é só do Brasil, do mundo, como se diz que você está fora também do país. Conta para a gente o beneficiamento desse subproduto. Tileon, a sustentabilidade, é uma palavrinha que está na moda aí, quer dizer, está no nosso DNA da companhia. Ela já nasceu fazendo sustentabilidade. Verdade. Que é tirando um dejeto, que poderia estar indo para os corgos, para os rios, para o meio ambiente no geral, e nós transformando em produto, em proteínas e gorduras animais. Maravilha, gente. Realmente isso é importante. E hoje a Patense tem quantas unidades? Temos 16 unidades. 16 unidades. Clênio, eu quero te parabenizar como amigo. Trigésimo sétimo, está aqui o troféu, até depois os meninos aí, a equipe profissional vai estar mostrando detalhes. Esse troféu significa excelência, que você realmente faz um trabalho de excelência, é um orgulho para todos nós brasileiros, e que ajuda não só o meio ambiente, mas a saúde do povo brasileiro e também dos estrangeiros que têm aí o privilégio de ter a Patense como parceira. Obrigado, viu, meu querido? Eu quero dizer para você, de todo o Brasil, que também a Patense agora tem uma marca extraordinária na área PET. Preste atenção, tá? E além de tudo, você sendo comprando, né? Comprando um produto nas lojas parceiras, você vai ganhar online também um curso de adestramento básico para o seu PET. É muito legal. Então, assim, a Patense está inovando. E você, meu amigo de muito tempo, desejo sucesso, saúde, que você continue crescendo cada vez mais, porque além de amigo, você é uma pessoa do bem. E toda pessoa do bem, você deseja o melhor para ele. Então, que você seja esse exemplo para nós, que gostamos da boa política, do trabalho de excelência, e pode ter certeza que, se Deus quiser, se nós tivermos vida e saúde, estaremos novamente no ano de 2024. Porque eu sou um advogado de defesa, porque a Patense é um orgulho. Sediado aqui em Patos de Minas, você com uma história linda de vida, filho de um açougueiro, dessa boa terra, e que hoje é um representante do subproduto do Brasil. Isso é que é importante, viu? E parabéns aos irmãos todos, que eu gosto de todos, e aqui o filho, neta, todo mundo. Porque essa empresa é uma empresa que eu tenho o privilégio de estar hoje homenageando, através da comissão, esse troféu tão importante. Brasil, muito obrigado. Patense, marca aí. É nota 10. Se você quiser o produto para estar aí na sua loja, eu vou te passar tudo. Entra em contato com a gente. Um abraço, que Deus abençoe. Tudo de bom. Meu amigo, minha amiga, um grande abraço para todos vocês, ligados aqui com o seu amigo Tileone, para todo o Brasil e para a América do Sul. Nós estamos visitando os 12 prefeitos que foram escolhidos em uma comissão organizadora do 37º Troféu Gente Marca de Sucesso. Já por alguns anos consecutivos, dois anos já, o meu grande amigo Cristiano, ele que é conhecido carinhosamente como Gerardão, aqui da nossa querida cidade de Capitólio. Hoje eu vim trazer para ele esse maravilhoso troféu. Está aqui comigo, meu amigo grande Cristiano, prazer rever o amigo e estou aqui para te parabenizar por estar recebendo mais um ano o troféu. Esse ano é um projeto diferente. Nós iríamos trazer a festa para Capitólio, mas devido os pormenores, nós preferimos através da direção. Quero aqui agradecer o doutor Fernando e ele que escolheu, juntamente com a equipe. E você está entre os 12 prefeitos do Brasil. Parabéns. Olá, Tileone. Olá a todos os telespectadores. É um prazer te receber aqui em Capitólio, meu amigo, que a gente acompanha aí o seu trabalho, acompanha todas as suas aventuras aí para a nossa Minas Gerais, para o nosso Brasil. E é um prazer enorme recebê-lo aqui em nossa cidade, aqui em hospedagem, para a gente poder bater esse papo legal aí. E nós estamos aqui, gente, ele é empresário também, a sua dignidade sua esposa Andressa, de uma pousada maravilhosa aqui na Escarpa do Lago. Agora, como é que foi ser prefeito em três situações diferentes? Primeiro, a pedra caiu, que foi um desastre da natureza que ninguém esperava. Depois veio aí a enchente que veio, trouxe aí muito transtorno para todo mundo, né? E, além do mais, nós tivemos outros pormenores que aconteceu aqui na cidade. Me conta um pouquinho como é que foi isso tudo, a Covid e tanta coisa que você passou, poxa vida. É, bom, foi um desafio enorme, né, Tineoni? A gente iniciar o mandato aí em meio àquela pandemia, né, que tomou conta do mundo inteiro, foi muito desafiador, né? Porque as pessoas depositaram uma expectativa muito grande, né, de que essas novas gestões iriam conseguir controlar aquela pandemia e trazer a normalidade. Bom, nós não conseguimos parar com a pandemia, mas a gente fez um trabalho muito bacana para a nossa cidade, visto que é uma cidade turística, né, foi criado aqui o Semapac, né, criado pela minha esposa Andressa. Várias pessoas, nota mil, trabalharam no Semapac. Foi feito um trabalho aí para se fazer o controle, né, da contaminação que a gente tinha aqui em Capitólio. E, graças a esse trabalho, o fruto desse trabalho foi que, no feriado de Corpus Christi, a gente conseguiu fazer com que a Capitólio se mantivesse aberta, né, para que naquele feriado os nossos empresários pudessem trabalhar, para aí sim, né, fazer ali o seu sustento, pagar as suas despesas, pagar as suas contas. Então, foi desafiador chegar nesse ponto, né, com aquela expectativa de todo mundo. A gente conseguiu, através desse trabalho que a Andressa fez, atingir um resultado muito bacana que o próprio promotor, né, o próprio MP ficou surpreso e nos deu, né, ali um respaldo muito bacana porque, assim, a gente viu que a gente estava fazendo o trabalho certo, né. O resultado disso foi manter uma cidade turística aberta em um feriado que salvou aí centenas de empresários. É, e foi um exemplo para o Brasil, né? Com certeza, com certeza. Logo depois, né, em janeiro de 2022, a gente teve fatidicamente, né, a queda da pedra. É, bom, a gente buscando uma recuperação pós-Covid, né, a gente pegou ali novembro, dezembro e janeiro começando a voltar ao movimento, a população querendo passear, querendo, né, esparecer a cabeça ali em atrativos turísticos, né, de ecoturismo, de turismo náutico e acontece aquilo lá. Lá foi, é igual eu falo, caiu em cima das nossas cabeças literalmente. Não tenho dúvidas, né, a gente lamenta muito pelas perdas que nós tivemos, né, das dez vítimas, mas, assim, causou para a cidade de Capitólio, para a região da Canastra e do Lago de Furnas, causou um impacto muito grande. Você estava saindo, saindo, depois de tudo isso, tudo isso. Aí vem, gente. Aí vem, gente. É um problema que, assim, há mais de 35 anos, Capitólio vinha lutando com aquilo ali, que era a limpeza do canal do Rio Piuí. Esse canal, ele foi construído após a construção da hidrelétrica de Furnas, para desviar o curso do Rio Piuí, né, porque perdeu a fluência para o Rio Grande e ele teve que ser direcionado para o Rio São Francisco. Esse canal teve uma última manutenção nele em 86. Nossa! Então, ou seja, mais de 37 anos atrás e, por diversas vezes, a gente teve a entrada da cidade de Capitólio alagada, né, e, graças a Deus, aos contatos que a gente tem, a parceria que a gente tem com o governo do estado, a gente teve um apoio muito bacana do governo do estado, que foi ali, juntamente com o Ministério Público, acionados em tempo, logo que alagou ali, para que eles nos ajudassem. E a gente teve o resultado disso no mês passado, né, dia 7 de agosto, a gente assinou um acordo com o Furnas, onde as famílias que foram afetadas pelo alagamento, as empresas que diretamente foram alagadas também, vão receber aí uma doação, né, vinda de Furnas, para que cubra ali um pouco do prejuízo. O município também receberá um valor, né, claro que, assim, não é o que a gente esperava, mas é um valor que vai dar para a gente arrumar algumas coisas que foram danificadas por conta dessa enchente. Então, assim, isso daí, para o Brasil, foi um acordo histórico, porque não se tem histórico de acordo com o Furnas, centrais elétricas. Eu queria só fazer um comentário seguinte, vamos falar, então, primeiro, vamos falar do Covid. Capitólio foi um exemplo, um exemplo a ser seguido. Depois nós estamos falando de um acidente natural, tá, natural, que foi ali atestado, que foi a natureza, aconteceu, como poderia acontecer 11 horas da noite, meia-noite, uma da manhã, ninguém ia ficar sabendo de nada, só que, infelizmente, aconteceu aqui num dia normal, cheio de gente, deu no que deu, e os nossos sinceros sentimentos e condolências para todas as famílias. Aí veio a enchente, coitado, já estava saindo, e aí agora ele conseguiu, né, com a equipe da Prefeitura, trabalhando muito ali, deu uma melhorada, e agora mais uma verba chegando no município, as famílias sendo ali beneficiadas. Isso é gestão pública, né, Cristiano? Com certeza, Tileoni. E, assim, a gente, todas essas surpresas acabam que geram um impacto. Por mais que você se programe, por mais que você faça ali um planejamento para o ano, isso daí prejudica muito o que foi planejado, né, porque, assim, a questão dos cânions, né, a questão do alagamento, foram, que teve a ver com a chuva, a gente teve um gasto ali que não estava previsto, né, eu consigo, eu consigo te apontar aqui, gasto de, cinco gastos de um milhão por conta, né, de tudo isso daí que aconteceu. Então, se você ver dentro de um ano, são cinco milhões. Verdade. Para uma cidade que tinha uma expectativa de arrecadação aí de 60, entre 65 milhões, você ter dentro do ano um gasto aí aproximado de cinco milhões que não estava previsto por conta dessas, desses fatos, né, naturais, isso prejudica, né, o planejamento. Até indenização, né, para os próprios pescadores que você trabalhou, o geólogo que você teve que contratar profissional. Para os empresários do turismo, né, a gente conseguiu um auxílio emergencial aí, pagos em dois meses, né, foram mais de 180 auxílios pagos. A gente teve a questão para se manter o cânion aberto, a gente conseguiu uma proeza gigantesca, que foi reabrir os cânions depois de 80 dias do ocidente. O trabalho que foi feito em parceria com a Marinha, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com a Polícia Militar e com os empresários da cidade que ajudaram, né, ajudaram com o trabalho, ajudaram com doação de materiais, com doação de recursos ali, para que a gente pudesse, né, todos juntos, reabrir esse cânion. 80 dias, né, Tileoni? Então, assim, foi muito rápido o trabalho que a gente fez. E isso daí é um dos pontos que gerou um gasto para o município de aproximadamente 1 milhão dentro do ano. Ou seja, era 1 milhão que não estava planejado de se gastar, para que a gente possa, para que nós possamos manter os cânions abertos. Então, o geólogo que foi exigido pelo Ministério Público. E assim, Tileoni, uma coisa que é importante a gente ressaltar, a gente recebe muitas críticas, né, até do pessoal local, em relação à parte de segurança. Ah, tem que colocar o capacete, tem que colocar o colete. Só que eu quero ressaltar uma coisa, isso daí não saiu da minha cabeça. Não fui eu quem decidiu que vai ter que se usar capacete para entrar lá. Foi os geólogos que fizeram o estudo, que fizeram o levantamento. Foi o Ministério Público, né, federal, que exigiu que normas de segurança fossem adotadas. Aquilo ali foi um acontecimento que teve impacto mundial. Com certeza. Então, assim, a gente passou por... Estamos passando por esse período aí de adaptação, onde a gente precisa comprovar para o Ministério Público, para os geólogos, para o mundo, né, que as medidas de segurança adotadas são efetivas. Então, com isso, a gente começa a alterar alguma coisa. Ah, vamos alterar a questão do capacete? Sim, se o geólogo nos der ali um documento que respalde o município, de que não há o risco... Claro, isentando completamente. Isso, devido a todo esse monitoramento que foi feito nesse mais de um ano e meio, nós assim o faremos. Apresentando para o Ministério Público, tendo o respaldo do Ministério Público, tendo o respaldo dos órgãos governamentais, para que a gente não prejudique mais ainda uma situação. Porque a gente não pode tomar uma decisão dessa daí, dessa magnitude, apenas vindo da cabeça, seja do prefeito, do vereador ou do secretário. A gente precisa desse respaldo. Bom, eu só quero deixar claro aqui, porque nós visitamos os prefeitos e prefeitas do Brasil. A semana passada, vocês acompanharam, recebeu a matéria, recebeu o presente, o nosso querido amigo Silvio de Boino Brandão. E hoje, o segundo prefeito a receber, o segundo prefeito a receber, meu grande amigo Cristiano. Cristiano, eu quero te parabenizar. Eu acho que você conhece as pessoas em um momento difícil. O Cristiano poderia ter todas as atitudes, entre elas, às vezes até se furtar psicologicamente de tantas tragédias. Ele não, ele foi para a rua com a sua esposa, ele enfrentou o problema de frente, e ele é hoje um exemplo a ser seguido. Desejo para você muito sucesso, que Deus te dê muita saúde, que Deus te dê muita sabedoria, que Deus possa te consolar nas horas mais difíceis, que eu tenho certeza que foi Deus, porque o homem não aguentaria tudo isso. E que você provou que você não é político, você é um gestor público. Um gestor público que tem amor, que tem educação, e acima de tudo você tira do bagaço uma limonada de primeira qualidade. Turismo de Capitólio é um exemplo para o mundo inteiro. A segurança aqui é de primeira, uma cidade limpa, uma cidade acolhedora, de uma rede hoteleira de todos os níveis sociais. Todos. Se você tiver uma graninha pequenininha, você vai dormir num apartamentozinho, numa pousada, que vai ser útil. Eu tenho muito dinheiro. Você vai dormir num hotel que poucas cidades do Brasil têm. Eu não vou citar o nome, mas todo mundo entra na internet e você vai ver. É mais do que cinco estrelas. Então nós temos tudo. Eu quero uma casa, eu quero alugar uma casa. Vem para a Capitólio, que aqui tem um gestor público, eu digo você e a sua esposa, Andressa, que cuida do ser humano. Que a coisa mais importante é você cuidar daquele que vem para cá. Com certeza. E eu fico feliz, Tireone, também até mencionando, você falou do meu amigo Silvio, ele é o presidente do nosso consórcio, do SAMU aqui da nossa região. Capitólio, nós estamos fazendo parte de uma cadeira do Conselho Fiscal do consórcio do SAMU. Então a gente está representando a nossa região, a gente está colocando o Capitólio também para ser reconhecido dentro do consórcio. de 154 municípios. E eu estou o vice-presidente da Lago, que é a associação dos municípios... Que cuida da nossa água. ...do Lago de Furnas. Então a gente está conseguindo colocar a Capitólio em evidência, junto a esses consórcios, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Por mais que a gente passou por todas essas dificuldades e a gente ficou conhecido por conta dessas tragédias, a gente vem também buscando reconhecimento e colocando o Capitólio onde ele deve estar, com base no trabalho que a gente vem fazendo e com o trabalho que a gente vem executando para poder trazer desenvolvimento e crescimento para o nosso município. Querido, sucesso, parabéns. Eu queria que você de casa pudesse ver aqui, o pessoal vai vir daqui de pertinho. Olha que coisa mais linda, que representa aqui o prefeito. São 12 prefeitos do Brasil e o Cristiano é um deles e você representa todos nós que gostamos da boa política. Chega de política mais ou menos, seja de política aquele tapinha nas costas. Acabou, gente. Hoje você tem que ser gestor público e que nas dificuldades você conhece quem gosta e quem não gosta da sua cidade. Parabéns e que Deus te abençoe. Obrigado, Tileone. Obrigado a todos os telespectadores. Um grande abraço e fica o convite para vir aqui em Capitólio conhecer as nossas pousadas, conhecer as nossas belezas, conhecer e apreciar o nosso ecoturismo, o nosso turismo náutico e também o nosso turismo rural. Estamos aguardando vocês de braços abertos. Meu amigo, minha amiga, parabéns, Cristiano. Parabéns, Capitólio. Parabéns, cidade de Capitólio. Município de Capitólio. Por ter um prefeito agregando, agregando valores e, acima de tudo, elevando o nome dessa terra. Alago, que é a maior organização que cuida dessa cota e também aí em tantos outros consórcios. Parabéns, Cristiano. Parabéns, família de Capitólio. Trazendo o troféu. Gente marca de sucesso como prefeito especial e que cuida muito bem do seu município. Parabéns. Parabéns, pornography, Leah de Capitólio. Parabéns, Mullé de Capitólio. Parabéns. Parabéns, lal Ос yıl.